Olha aí que maravilha o Garrotame aí na feira do gado de São Benedito. Tem uma vaquinha ali, hein? Olha aí que beleza. Que maravilha, hein? Olha aí. Fala aí, sertanejo. Dá uma vaquinha aí com uma cria aí, então. Dá pra começar. Acabou de nascer, hein? Acabou de nascer. Coisa boa. Que maravilha, hein? Olha aí que maravilha. A vaquinha tá saindo a três e setecento, hein? Olha aí que beleza. Olha aí que beleza. Três e setecento. Tem nuvilha ali também, hein? Olha aí que beleza a nuvilha aí, ó. Olha aí que maravilha. Que beleza, hein? Olha aí que beleza. É muito gado, hein? Que beleza. Olha aí que beleza. E aí, chefe? Tá pedindo quanto aí nessa vaquinha? Já tem a três e setecentos. Três e setecentos leva, hein? E a nuvilhazinha tá saindo a quanto? A nuvilhão aqui, tirando aquela roxa lá, é a dois mil. Olha aí, dois mil, hein? Que beleza. Quer levar a nuvilha, leva a dois mil, hein? Olha aí que beleza. Olha que maravilha, hein? Coisa boa na feira do gado de São Benedito. E aí, é o que você... E aí, o que você... E aí, o que você... Obrigado.